Música Meu nome é Mayra Tofaneta, eu sou gerontóloga E hoje eu sou proprietária e responsável técnica pelo Carinone O Carinone é um centro dia para idosos que funciona durante o dia Proporcionando atividades cognitivas, físicas e lúdicas Hoje principalmente nós temos aqui uma atividade chamada cantoterapia Eles gostam de ouvir a música, de acompanhar a letra Então a nossa dinâmica aqui de trabalho é que as nossas aulas de música são grandes bailes Que muitos deles tiveram na sua juventude Muitas músicas que hoje eles ouvem foram músicas que embalaram os seus relacionamentos Nascimentos de filhos Então a gente tem uma metodologia de trabalhar especificamente com a canção Com a música através da aula de cantoterapia A música me traz felicidade Quando a música é alegre eu fico mais feliz Eu me emociono muito Estudos têm mostrado que a música, mesmo com paciente que tem algum tipo de demência Como Alzheimer, você não altera a memória musical Então por isso que quando a gente trabalha com música tem impactos muito positivos E grande parte deles conseguem ainda se lembrar de canções que fizeram parte da sua história Então usar a música hoje em qualquer atividade de espaços O que nós hoje que trabalham com idoso é muito positivo Pensando na qualidade de vida, pensando na própria cognição Pensando em trabalhar as suas memórias O mais importante de trabalhar com a música aqui foi que a gente conseguiu levantar grandes potenciais Entender até a história de vida de algumas pessoas Nós não sabíamos, até porque a informação não chegava para a gente Que nós tínhamos uma cantora lírica entre as nossas idosas Hoje, por exemplo, uma família conhecendo o potencial da música Conhecendo que aquele idoso gosta de música Ela pode pegar trechos de música Abaixar o volume e pedir para aquele idoso completar a música Oferecer a cartilha da música E pedir para que ele complete a música A música é usada como um estímulo cognitivo Amor é love you Amor é love you Amor é love you Amor é love you Dentre os benefícios que a música oferece para o nosso grupo de idosos A gente tem percebido, por exemplo, idosos que chegaram bem quietos Mais introspectivos Quando a gente começa a trabalhar com a questão da música Você percebe que ele canta primeiro uma palavra Depois ele canta outra Depois ele já olha para o colega Canta a música junto Então ela aproxima as pessoas Mas isso não impede Ela é fina É bonita É bonita É bonita É bonita Vai tocar a vida Viver Viver E manter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Eu sei que a vida de vir a ser bem melhor será Mas isso não impede E eu repita É bonita 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 É bonita